Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou o Rio Gleifagondes, hoje é 15 de fevereiro de 2020, na descrição do vídeo você encontra o link dessa matéria. Você que não conhece a esquerda, eu aconselho que você assista esse vídeo para você entender o que a esquerda faz com você quando ela é exposta. Bom, continuando, você que curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, na descrição do vídeo você pode dar um pulinho lá e vai encontrar ali uma conta bancária para aqueles que querem nos ajudar, serem um apoiador do canal, a gente agradece. Pessoal, eu sempre falo para vocês que a esquerda trabalha assim, se você agrada a ela e faz o que ela quer, está tudo bem. A partir do momento que você expõe a esquerda ou mostra a pilantragem dela, você se torna inimigo número um. Uma hora você é o melhor amigo do mundo, outra hora eles estão cavucando a tua vida para detonar. Olha só o que aconteceu com o Hans River. Antes de mais nada, se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperte o sininho das notificações. Não esquece a nossa campanha para ajudar a registrar a Aliança pelo Brasil. Na descrição do vídeo você encontra o link da AliancaPeloBrasil.com.br. Você preenche, imprime, vai no cartório de notas, reconhece, firma, assina. Vai no cartório eleitoral, no cartório eleitoral com seu título de eleitor ou nos Correios e envia. Pede o código de assinamento nos Correios, tá? Olha só isso aqui, gente. Olha o PT, ó. O PT na esquerda, olha só. PTB diz que vai expulsar Hans River do partido. É isso que vocês estão ouvindo, gente. O cara vai ser expulso do partido porque falou que o PT é quem, na verdade, estava o melhor. Não é nem por isso que vão expulsar o cara. Perdão, gente. Vão expulsar o cara porque o cara disse que Patrícia Campos Melo ofereceu tchaca-tchaca na butchaca para poder pegar informações com ele. Vamos lá? O PTB informou que vai expulsar do partido o ex-funcionário da empresa de marketing digital Ecos, Hans River do Rio Nascimento. Vou expulsar o sumariamente, se ficar contrariado que recorra à justiça, disse ontem o presidente da legenda em São Paulo, deputado estadual Campos Machado. O que é expulsar sumariamente, Gley? Expulsar sumariamente é quando você expulsa alguém sem direito a defesa, sem direito a absolutamente nada. Ou seja, em outras palavras, o que a esquerda faz de melhor? Detona você sem lhe dar o menor direito. E é eles que falam em direitos, hein? Na terça... Direito, democracia e justiça. Onde é que está o direito do cara preservado aqui? Onde está a democracia para se debater o assunto do cara aqui? E onde é que está a justiça sendo feita? Na terça-feira passada, Nascimento insultou... Ó, eu gostei da frase do jornalista. Insultou, gente. Na terça-feira passada, Nascimento insultou a jornalista Patrícia Campos Melo. O cara foi chamado lá de favelado, um monte de coisa, mas não foi insulto, né? Insultada foi a jornalista. Bom, continuando aqui. Patrícia Campos Melo, né? Do jornal Folha de São Paulo, durante depoimento à CPMI mista das fake news. Ele disse que ela queria sair com ele em troca de informações para uma reportagem. Quer dizer, foi um absurdo, gente, isso aqui. Se o PT roubou, isso não importa. Se o PT fez as fake news lá, não importa. O importante é que o cara diz que a mulher queria... Nh-nh-nh-nh-nh-nh-nh-nh-nh-nh-nh-nh-nh-nh-nh-nh-nh-nh-nh-nh-nh-nh-nh-nh-nh-nh-nh-nh-nh-nh-nh-nh-nh-nh. Campos Machado afirmou que Nascimento nunca teve atividade partidária e que só soube da filiação dele anteontem. O que ele fez com a jornalista é uma ofensa a todos nós, declarou o dirigente do PTB. Ainda segundo Campos Machado, Nascimento não será submetido ao Conselho de Ética da Legenda. Execução. Nem terá a oportunidade de responder a um procedimento normal de expulsão ou enxotamento. Continuando. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Mário Democratas, defendeu a nasc... Não, não. Defendeu o Nascimento? Não, gente. Defendeu a punição a Nascimento por falso testemunho e várias entidades manifestaram repúdio aos ataques a repórter. Oh, meu Deus. A menina que o pai recebeu 1 milhão 599 mil da Odebrecht. É isso mesmo. A menina que disse que é petista, nasceu petista, vai morrer petista. Vamos punir o cara, porque o cara foi lá, gente, e disse que ela queria, sabe? Agora, o fato do PT ter usado o WhatsApp, ninguém fala nada, morreu o assunto. O fato dela ter apresentado a acusação contra o Bolsonaro, mas não ter mostrado uma prova sequer contra o Bolsonaro, também não conta. Ela não insultou o presidente, na época, candidato. Mas o cara, porque falou isso, insultou. Em 2018, Patrícia... Ah, outra coisa que eu tava esquecendo aqui, gente, antes que eu esqueça. Você viu ali, ó, pra você ver, o cara lá, o chefe do PTB ali, o líder do PTB, disse que não sabia, até anteontem, que o cara era afiliado ao partido. E agora já quer expulsar o cara. Em 2018, Patrícia publicou reportagens sobre empresas que faziam disparos em massa no WhatsApp para influenciar o voto na eleição presidencial. A Ecos era uma delas. As informações são do jornal O Estado de São Paulo. Aqui, pronto. Gente, você vê que interessante aqui nessa matéria, tem alguns pontos que nós devemos observar bem. Primeiro, o crime não é crime dependendo de quem comete. A jornalista foi lá e disse que Bolsonaro havia contratado empresas para fazer disparo em massa no WhatsApp. Isso deu um burburinho danado. O pau cantou. O PT caiu de pau em cima. Haddad chegou até a pedir para prender empresários sem sequer investigá-los. Lembram disso? Ó. Mas são os que falam em democracia, justiça, direitos, né? Mas desde que o direito seja do lado deles. A justiça seja do lado deles, a democracia seja do lado deles. E aí o que acontece? Abriu-se a investigação. Chama-se a repórter. Não apresentou uma, gente. Uma. Uma linha de qualquer coisa indicando que Bolsonaro cometeu o crime. No entanto, qual foi o resultado disso? Fernando Haddad punido. Descobriu-se que Fernando Haddad foi quem disparou as mensagens. Primeiro ponto da história. O que já corrobora com o que ele falou na CPMI das fake news. Segundo. A mulher fez isso, não apresentou prova e ninguém fez nada com a mulher. O cara é chamado pelo próprio PT. O PT todo afoito, né? Todo feliz. Vamos detonar Bolsonaro agora. Vamos lascar com Bolsonaro. O cara vem pra dar o testemunho. Quando o cara chega antes, gente, que começasse a sessão. Preste atenção. O cara já tava sendo detonado pelo próprio PT. Por quê? Porque o cara foi lá, mas não fez o que o PT queria. O PT queria que ele falasse mal do presidente Bolsonaro, da campanha, dissesse que Bolsonaro tinha... Só que ele disse que o Bolsonaro não fez. E ele disse, inclusive, que fez até pra o Rui Costa, que quase deu um pulo da cadeira e caiu duro pra trás da hora da interrogação. Ele... E se engasgou todo pra lá, assim, o rolou, mudou de conversa. O cara disse, não, peraí, vamos, eu quero responder, eu quero responder. Deixa eu responder. O Rui Costa tentou mudar o rumo da conversa, até o ponto que ele chegou até a pedir prisão do... Quer dizer, o cara é chamado pra ir lá pelo próprio PT e, no fim das contas, o PT quer prender o cara. Vejam que pra o PT só existe uma versão dos fatos. A palavra investigação significa o seguinte, você investigar e pôr na mesa todos os ângulos, todos os pontos. Você precisa ver todos eles pra ver qual é o certo e chegar a uma conclusão. O PT só tem um lado, o resto não importa, os fatos aqui não importam. E aí, quando ele fala que a menina queria o inheco-inheco com ele lá pra passar informações, aí, vejam só que interessante, agora ele é expulso do partido, tá lá desde 2010, mas foi expulso agora. É executado sumariamente, não tem direito à defesa, não vai a um processo, não vai ao conselho de ética. Tem o apoio do Rodrigo Maia, olha só que interessante. O Glauber Braga chamou o ministro de capanga de milicianos, ninguém faz nada. Chamou o Moro de ladrão, ninguém faz nada. Agora, só porque o Hans falou da menina, porque ela, né, queria ir lá abrir pra ele, aí não. Aí o pau canta em cima do cara. Gente, isso nada mais é, nada menos é, do que o modo operante da esquerda. Se eles não têm o que eles querem, ele destrói a tua vida. Se você não faz o que eles querem, não importa se é verdade ou mentira o que você tá fazendo, eles vão destruir a tua vida. É o que eles estão fazendo com o Hans. Uma perseguição. Sabe o que eu acho interessante? Você vê a ligação da família da moça com o PT recebendo propina, tudo ligado ao PT. Ela fala que é petista. O cara denuncia o PT ali como o que mais usou os disparos em massa, mas você pode prestar atenção que ninguém mais fala desse assunto. Morreu essa história do que o PT fez. Ficam só acusando o cara de ter dito que ela queria fazer o inheco-inheco com ele em troca de informação. Agora o crime que realmente importa, que é o que foi cometido, e a gente já tem até uma punição ao PT por conta disso, isso aqui eles abafaram, empurraram pra debaixo do tapete, esconderam, mudaram os holofotes só pro cara. Estão crucificando o cara porque o cara não entrou na deles. Você vê que engraçado, antes mesmo, antes mesmo de começar a ascensão, o cara foi chamado de favelado. Foi chamado pelo Gabeira de favelado. Ninguém falou nada. É racismo. Cadê, gente? Cadê, gente? Cadê? Cadê a imprensa criticando o cara porque chamou o outro de favelado? Ninguém falou... Agora, porque o cara falou da repórter, que é o pivô da mentira toda, da maracutaia toda, revelou toda a farsa, colocou em xeque toda a pilantragem, aí não. Agora, o cara vai ser execradamente... Eu fico abismado, gente, com a atitude do líder do PTB. Expulsar o cara sumariamente, isso mostra exatamente quem são os troculentos, isso mostra exatamente quem são os tiranos, os déspotas. São eles mesmos. Acusam tanto o governo Bolsonaro, gente, de ser assim arrogante, mas olha a arrogância deles aí. E prestem atenção no que eu estou dizendo. O crime do PT foi empurrado para debaixo do tapete. Se apegaram só a esse fato. Mais nada. Vocês prestaram atenção nisso? CPM das fake news. Isso é uma fake. Tinha que acabar. Canal Brasil Notícias. Tá aí a ação do PTB. Partido dos Trambiqueiros Brasileiros. É outro PT... É um outro PT com uma sigla a mais. Nem conselho de ética vão colocar o cara. Mas o Glauber Braga, né? A Maria do Rosário, né? A Glaze Hoffman, o Paulo Pimenta, que arrotam ofensas a todo instante. Olha o dedinho. Esses continuam numa boa. É nesse momento que a gente vê, pessoal, o quanto esses partidos são hipócritas, mentirosos, canalhas. E por aí vai a lista dos nomes que eles merecem. Não vou nem...